Música Coloco o chuchu para cozinhar junto com o peixe e depois bato no liquidificador Fica mais fácil para comer Música Quem prepara a mulher é muito mais difícil Música Então treinar como atleta que tem vários títulos Para mim é uma honra Música Antes do fisiculturismo eu competia em campeonatos da região Música Tipo levantamento supino, eu comecei nisso Música 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 Música